Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Na reflexão que está vindo aqui, nós vamos ver de maneira prática quais são algumas dicas para você ter autocuidado. Que tipo de coisa que você poderia fazer que isso indica que você tem um cuidado com você, que você se gosta, que você está se cuidando. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos, então, à pergunta dela que diz assim. Ah, na verdade, não é uma pergunta. É uma afirmação que vai ser produtiva para a nossa reflexão. Academia, massagem, filme em casa, cinema, noite de jogos, passeios ao ar livre, ler bons livros, fazer um curso, terapias holísticas, são inúmeras opções para autocuidado. Então, provavelmente, na live, essas perguntas aqui são retiradas de lives do ano passado. Então, provavelmente, eu deveria estar falando sobre alternativas ou dicas para você se cuidar, para você focar mais em você. E aí, a nossa querida fez a sua contribuição na live. E são belíssimas contribuições. Olha só, porque às vezes é mais fácil reclamar. Às vezes é mais fácil se vitimizar. Ah, eu estou solteiro. Eu estou sozinho. Como se solteira fosse uma... Estar solteira fosse uma maldição. Como se solteirice fosse quase como uma doença, que deve ser evitada a todo custo. A maldição da solteirice. E aí, a pessoa, então, reclama. Eu tenho idade, vou fazer essas coisas sozinha. Eu tenho amiga, mas as amigas estão todas casadas. Gente, academia, massagem, filme em casa, cinema, noite de jogos, passeios ao ar livre, ler bons livros, fazer um curso, terapias holísticas. São inúmeras opções para autocuidado. Então, assim, sabe? Academia. Vou fazer academia. Eu estou me cuidando. Eu preciso voltar para a academia. Já faz um ano que eu estou fora dela. Ou seja, eu estou buscando na minha agenda um horário, gente, mas está difícil. Mas eu vou encontrar ainda. Eu sei que eu vou. É só preciso me planejar melhor. Mas eu quero voltar. Quero voltar para o Pilates, que eu acho que é importantíssimo. Ajuda demais. Então, tudo isso é autocuidado. Pensar no que se come. É autocuidado. É pensar no que eu como. É pensar no que eu estou ingerindo. Eu costumo fazer exames, pelo menos a cada seis meses, né? Os exames de rotina, tal. Os básicos. Então, colesterol, triglicérides, glicemia. E eu lembro que houve uma época que a minha glicemia, por exemplo, estava em 99. 99, chegou. E é 100, né, gente? 100 já começa a ser pré-diabético aí, pelo amor de Deus. Aí, eu só fiz uma mudança. Porque eu não sou de ficar comendo muito doce. Não sou. Eu fiz uma mudança. Eu só tomo café de manhã. Eu usava açúcar. E aí, eu falei. Não vou mais usar açúcar. Vou usar adoçante. Então, eu comecei a usar adoçante no meu café da manhã. Minha glicemia, a última vez que eu fiz agora, semana passada, estava em 79. Está ótimo. Perfeito. Então, assim, autocuidado. A partir do meu exame, eu percebi. O que eu posso mudar? Ah, tem uma coisa que eu posso mudar. O açúcar. Então, assim, o açúcar no café. Agora, quando eu vou no sítio lá dos meus pais, eu peço para minha mãe fazer café separado para mim, sem açúcar? De maneira nenhuma. Tomo café com açúcar lá no sítio. Tomo café com açúcar na casa da minha irmã, quando eu vou tomar café lá na quarta-feira, na hora da janta. É que a gente faz um café da tarde ao invés de uma janta na minha irmã. Então, assim, não sou paranoico. Mas, está vendo? Uma simples mudança já deu um resultado. São coisas que mostram o cuidado que você tem com você. Se você é fumante, talvez seja um grande, sabe, autocuidado, você colocar como meta, deixar de fumar. Se você tem o hábito de beber todo dia, talvez seja um grande, né, exercício de autocuidado, você falar, ah, não vou beber todo dia. Eu vou beber, sabe, numa cesta que eu fui num churrasco, eu bebo com moderação, num sábado, num domingo, talvez na hora do almoço, tomo uma cervejinha ali. E chega, são coisas básicas que a gente faz com a gente, sabe. Então, eu vou para a academia, vou fazer uma massagem? Sim. Ah, eu, sabe, tenho um trabalho que me estressa, eu fico tenso. Vou lá, vou fazer uma massagem relaxante. É um autocuidado. Filme em casa? Sim. Sabe, eu gosto de filme? Filme, cara, eu tirei a quarta-feira, eu tirei para eu assistir filme. Eu chego do trabalho, a quarta-feira é minha, eu vou assistir filme. Da hora que eu cheguei do trabalho, eu cheguei às sete, em casa, eu vou assistir filme até meia-noite. Eu faço pipoca, ai, que delícia. É para mim. Eu assisto dois, três filmes na quarta-feira. Perfeito. É o seu momento. Você se dá esse momento. Noite de jogos, passeios ao ar livre. Ai, meu Deus. Eu lembro quando eu morava em Campinas, era uma delícia, gente. Eu morava perto da Lagoa do Taquarau. Dava, acho que, o quê? Quinze minutinhos? Dez minutos? Acho que dez minutos, eu acho. Dava de caminhada. Da onde eu morava até a Lagoa do Taquarau. Eu me dava esse passeio quase diariamente. Não vou falar que era diariamente, né? Mas, umas três vezes na semana, eu ia assim, né? Dar essa volta lá na Lagoa do Taquarau. Então, esse passeio ao ar livre, você está endorfinando. Enfim, são opções, sabe? Entre muitas coisas que você pode fazer. A partir do que você gosta. E, lógico, tem situações que não é que você gosta. Por exemplo, deixar o cigarro. Vai ser difícil? Vai. Mas é, sabe, um baita de um exercício de autocuidado. Onde você está zelando por você. E quando a gente começa a zelar por nós, a gente vai se empolgando, sabe? Então, não é ficar paranoico, não é ficar cheio. Mas, você vai aumentando esse zelo por você. E você vai sentindo isso. Então, isso é muito produtivo. Isso traz grandes benefícios emocionais. Esse autocuidado. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço. Tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto